Aqui no Facebook você vai apertar, aqui eu tô dentro do site do Facebook, tá? É só ver aqui escrito facebook.com, aqui em cima, ó. Aqui em cima tá escrito facebook.com, então eu tô no site do Facebook. Como que faz pra sair dessa conta e entrar em uma outra conta? Você vai apertar aqui em cima, do lado direito, nessa setinha aqui pra baixo. Tá vendo, ó? Tem uma setinha aqui pra baixo que tu conta. Aperta nela. Aí vai aparecer algumas informações e vai ter a opção aqui, sair, tá? Você vai apertar nessa opção. O que vai acontecer no computador? Você vai sair da sua conta. Agora você tem que fazer o quê? Você tem que digitar o seu e-mail e depois a sua senha do Facebook e apertar em entrar pra conseguir entrar no seu perfil do Facebook, né? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.